Salve, salve, galera! Tudo certinho aí? Eu espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal PlayAndroid. E hoje, mais uma dica pra você sobre o WhatsApp, exatamente. Pessoal, enfim, o WhatsApp colocou agora uma nova função aí, um novo recurso pra você controlar quem te adiciona em grupos. Exatamente, porque, brother, tava complicado, tava chato já, né? Demorou pro WhatsApp colocar uma função como essa, né? Eu acho, eu acredito. Acho que você também tem a mesma opinião que eu. Porque, veja bem, brother, eu mesmo, cara, sem brincadeira nenhuma, às vezes eu ficava dois dias sem celular, a hora que eu voltava, eu tava em 40 grupos, que eu nem sei que grupo, de quem que era, quem me colocou ali, só sei que eu tava nos grupos, depois tinha que sair, era mó trampo, né? Bom, agora esses problemas acabaram com esse novo recurso. E eu vou mostrar pra vocês como utilizar esse novo recurso, então, aqui no WhatsApp, tá ok? Olha só, cola aí celular, bacana. Eu tô utilizando aqui o WhatsApp, pessoal, na versão 2.19.307. Tá ok? O que que você vai fazer? Você vai atualizar seu WhatsApp, vai lá na Play Store, atualiza seu WhatsApp lá, e vai tentar fazer esse procedimento aqui. Se caso não aparecer essa função pra você, eu vou deixar o link desse WhatsApp que eu estou utilizando aqui, que é o oficial, aqui na descrição do vídeo é um WhatsApp beta, tá ok? Pra você estar instalando aí e estar também utilizando esse recurso. Muito bem, muito bem. Vamos sair aqui e vamos entrar aqui novamente, pra mostrar pra vocês onde que é, né? Olha só, tô aqui na página... Entra, 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 beleza. Tô aqui na página inicial do WhatsApp, você vai até aqueles três pontinhos aqui em cima, e agora tu vai lá em configurações, e agora vai em conta, e agora, meus queridos, privacidade. E aqui, privacidade, você vai até grupos. Apareceu essa função aí. Tem aí? Se tiver, entre. Se não tiver, baixe o WhatsApp que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá ok? Que é a versão atualizada. Firmeza, meu brother? Aqui é Play Android, mano. Deixa o like lá e seja feliz. Olha só, aqui você vai ter as opções de grupos. Quem pode me adicionar aos grupos? Você coloca aqui. Pode colocar todos, meus contatos, ou meus contatos, exceto alguma outra pessoa, tá ok? Então aqui você escolhe quem você quer, adiciona os seus grupos aí. E depois que você escolher aqui, é só você clicar em concluído, tá ok? Muito simples e muito fácil, e acaba com um punhado de problema, né? Esse celular tá tocando aqui. Fica lá louco, tá vibrando. E acaba com um punhado de problemas, né, pessoal? Acabou. Acabou aquele problema de grupos, de ficar adicionando pessoas em grupos. Acabou. É isso, pessoal. Espero você no meu próximo vídeo que tá vindo aí, depois de amanhã. Beleza? Combinado? Já era? Compartilha esse vídeo também com seus amigos aí, brother. Isso aí, eu vou ficar muito feliz, beleza? Deixa sua opinião sobre o novo recurso lá nos comentários, que daqui a pouco eu deixo o like e a gente bate aquela ideia legal lá. Firmão? É nóis. Até o próximo vídeo. Fique com Deus sempre. Valeu!